Muita audácia mesmo, me convidarem pra ir lá, assim tão em cima da hora. Ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria. Quatro horas, hora de auto-compaixão. Quatro e meia, contemplar o abismo. Cinco horas, solucionar a fome do mundo e não dizer a solução. Cinco e meia, malhar o corpinho. Seis e meia, jantar comigo, não dá pra cancelar outra vez. Sete horas, lutar contra o meu lado bom e vencer. Ocupado. Mas com que roupa eu iria? Cafona, apertado, fora de moda. Isto é ridículo. Não foi pronto.